E por aí, um tal comentador no Brasil chamado Neto teve a audácia de dizer e justificar perante o PP ser convocado que o futebol clube do Porto e o Benfica no Brasileirão nem acabavam top 4. Meu amigo Neto, vem para Portugal, vem ver um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto ou até do Braga, que jogou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e vê as equipas que jogassem no Brasileirão iriam ganhar, iriam ganhar o Brasileirão. Por isso Neto, para de respeitar Portugal e para de respeitar o Porto com o PP. E vê mais jogos. Exato. E vê mais jogos. Aliás, vou dar um exemplo. Nunca nos ouviram a nós, por exemplo, desvalorizar o Brasileirão. Pelo contrário, até damos aqui destaque sobre a competitividade daquele campeonato e eu digo já, há duas equipas, assim de caras, que rivalizariam com os três grandes portugueses e com o Braga nessa competitividade que seria o Palmeiras e o Flamengo. 100%. Com o Tito, com o Abel e com os plantéis que têm. E o melhor Palmeiras que nós alguma vez vimos foi com o Abel Ferreira e o melhor Flamengo que alguma vez vimos foi com o Jorge Jesus. Por isso, até os portugueses estão a conquistar o Brasileirão. Não é o contrário. E outra coisa, Pedro. PP foi dos melhores jogadores que eu vi do Brasileirão. A vi para Portugal. Com o melhor impacto, eu também acho. Gabigol. Onde está? Sublinha. Onde está? Lucas Veríssimo não deu certo. Nos últimos anos tem acontecido isso. Exato. Por isso. Até acha essa crítica injusta ao próprio PP. 100%. Já não falando da questão de Portugal, ao próprio PP. É injusto. E buscar a questão dos golos. Quando o PP fez uma enormidade de jogos com o lateral, não faz sentido. Pronto. Exemplo, eu, Abel Ferreira. Eu tenho minhas restrições com ele em termos de, daquilo que ele fala, europeu, vocês comentaristas, comentador. Eu acho que eu saí lá num programa lá de Portugal, que eu disse aqui, se o Porto e o Benfica vier aqui, eles não ganham do Atlético, eles não ganham do Flamengo e eles não ganham do Palmeiras hoje. Para mim, nem Porto e nem Benfica. Não ganham. Não ganham mesmo. O que o Atlético está jogando? O que o Flamengo, o Tite e o Palmeiras? Olha o Palmeiras. Olha o Breno Lopes. Se o Breno Lopes estiver hoje no mercado, quem contrata ele? Flamengo contrata? Corinthians contrata? Atlético? Não. Não contrata. Desculpa, não contrata. Mas no Palmeiras ele joga, irmão. Então, o Ricardinho, pega esse cara, esse português, um tal de comendador, um tal. Pega, não, não, não quero passar aqui, não. Pega meus gols, manda para o seu otário. Manda lá para o seu otário, quem é o tal. Manda para ele quantos gols eu fiz, quantos títulos eu tenho. O tal de comentador é esse aqui, o seu Oreiudo, o seu Zé Ruela, o seu pé de rato. Ó, ó, você quer falar de Curitiba, de Flamengo, de Palmeiras, de Santos, com Porto e Benfica, rapaz? Você sai de brincadeira comigo? Vocês vão cagar em uma Copa do Mundo, rapaz? Fala, família Nação Verde. O que você achou do vídeo? Deixa aqui embaixo seu comentário. Claro, se você não for inscrito, já se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.